Mais um Guerra, rapaziada, e bom, mano, esse Guerra eu tô muito, muito, muito animado, por quê? Porque é Naruto Storm PE 4.5, sim, a nova versão da Naruto Storm, e pra quem não sabe, é a addon que eu mais gosto e mais tenho carinho. E vocês vão falar, nossa, mas por que, Crazy? Porque, mano, foi a addon que eu comecei meu canal, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho um carinho muito enorme, porque foi a addon que fez o meu canal surgir, eu tinha 5 mil inscritos, gravei o vídeo dessa addon, e bum, 15 mil, tá ligado? E aí surgiu um carinho enorme, então essa aqui vai ser uma addon que eu vou tentar tryhardar, porém tem um problema, mano, faz muito, muito, muito tempo que eu não jogo, faz mais de um ano, e cara, eu esqueci de quase tudo e vocês vão ter que comentar. Porém, tem um problema também, rapaziada, porque a gente tá usando a versão 4, porque a versão 4.5 fica pronta amanhã, então, tipo, amanhã mesmo a gente já vai estar com a versão nova, vai ter a Naruto Storm 4.5 que o Hideki fez pra nós pro Guerra, mano, eu tô tipo, nossa, mano, vai ser uma guerra muito massa, velho. Aí, abrir as Lucky Block, normalmente eu tenho sorte, mas eu acho que hoje a sorte não tá do meu lado, não. Tem esse Ambu ainda querendo me bater, mano, putz, eu odeio o Ambu por conta disso, galera. O Ambu é o único mob da addon que não é pacífico, tá ligado? E eu odeio o mob que não é pacífico, mano, porque, tipo, cara, ele é Ambu, ele deveria proteger a vila, mas não, ele vem me atacar. Ah, mano, é sério que você subiu aqui, mano? Pô, mano, eu odeio você, velho. Na moral. O pior é que eles são ninjas, então eles escalam prédios, velho, isso que é o pior ainda. É mesmo, é? Ah, ele subiu. Eu sabia que ele tinha subido, velho. Caraca, mano, você não vai me seguir, não, não vai ser mais o título, nova série, nada do StormPE, não, mano. Vai ser nova série, corra, Gumbu, velho. Porque, pô, tá, aqui eles não vão subir. Mano, se subir, eu juro que eu dou rage kit, velho. Nossa, os caras já estão fazendo missão, mano. Ah, eu nem mostrei, galera. Bom, pra quem não conhece nada do StormPE, já já vocês vão conhecer. Que, mano, é a melhor addon de Naruto, não tem como, não tem como. Nenhuma addon chega perto dessa addon, vocês vão entender o motivo de não chegar perto. Só que eu tô com muito azar. Todo primeiro episódio de guerra tem azar, velho. Isso daí, pô, eu vou ficar magoado, mano. Não pode. Primeiro episódio é o crucial, tem que ter a sorte, né? Mano, ah, uma das coisas que também tem na Naruto Storm, isso que eu ia mostrar pra vocês, é que ela é uma addon com mesclagem. Como assim, mano? Eu posso colocar aqui o modo sábio, aqui eu coloco o Maginkai e aqui eu coloco a Biju, tá ligado? E agora eu vou dar uma explicação básica pra vocês na Naruto StormPE. Mano, se você clicar shift duas vezes, já vai aparecer o menu, calma. Tá, aí. Ô, meu Deus, tem alguém usando o menu perto de mim, mano. É, esse é o problema, vou ter que ir pra longe, tem alguém usando o menu perto de mim. É, esse é um dos bugs, galera. Se alguém estiver perto de mim, eu não consigo usar o menu, tá ligado? Então tem que ir pra longe. O problema é, tá anoitecendo, de noite o PVP é on. Eu não matei nenhum bicho, eu não fiz nenhuma missão, ou seja, eu tô na bolsa. Mas não tem problema não, mano. Vocês estão ligados que o Cranezinho PVP é ruxas, velho. Beleza? Tá, mano. O Lion já tá querendo comprar genjutsu, velho. Vamos ver isso aqui. Aê, aqui, ó. Start? Não, pelo amor de Deus, sai de perto de mim, quem tá aqui perto de mim, velho. Por favor. Mano, eu juro, eu vou pra fora de Konoha, velho. Mano, eu juro que eu vou... Mano, eu vou ficar lá no portão de Konoha pra usar. Se tiver alguém no portão de Konoha, mano, eu juro. Que aí eu dou range kit, velho. Calma! Você tá brabo? Porque não é possível ter esse azar. Aí eu não tenho nem chakra natural pra usar o meu mole. Então meu mole é inútil. Eu só tô, tipo, pra ficar bem bonito, tá ligado? Porque esses olhos amarelos é óleo de garanhão. E ninguém pega, né, mano? Beleza, vamos ver aqui. Aê, start. Vamos começar a escolher o meu clã. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Muita gente tentando usar o menu. Espero que na 4.5 não tenha isso. Porque, pô, velho. Espera o menu. Tá. Aí. Start. Vamos lá. Cadê, clãs? Mano, já não tá aparecendo pra me escolher o meu clã, velho. Já não tá aparecendo pra me escolher o meu clã, velho. Acho que vai ser no spin, mano. Ou só peguei um clã aleatório. Porque, bom. Não sei. Spin. É. Vamos pegar a minha Genkai. Minha Genkai não, né? Mas... Cara, eu só queria pegar meu elemento, mano. Pô, por favor, moda. Não, por favor, Adam. Me ajuda, velho. Pô, por favor, Adam. Me ajuda, cara. Queria muito mostrar o menu pra vocês, galera. Pô, esse menu é mó massa, mano. Tem missão do Naruto clássico, Alboruto. Tem como você capturar biju. Pô, mano. Deixa eu mostrar o menu, velho. Por favor, mano. Tem alguém tentando usar o menu, velho. É. Biju, os spins. Tá. Vamos pegar logo. Vamos ver. Isso vem um bom. Fogo. Ótimo. Elemento fogo é nice. Agora, quando eu estiver no level 15 ali, XP, eu vou liberar o chute de bola de fogo. No level 20, o flor de fênix. E eu não vou lembrar o resto. Porque, bom. Também a memória não é tão boa, né, velho. Já faz, como eu falei, já faz mais de um ano que eu não jogo isso daqui. Era na versão 1.14.20. E a gente já tá na versão 1.18. É, mano. Pô, eu tô ficando velho, velho. Vamos start. Bijus. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, galera. Aqui é biju. Como eu faço pra liberar? É da 1 à 9ª cauda. Quando eu derrotar o Gara, eu vou liberar a primeira biju. Quando eu derrotar, eu acho que... Bom, não vou lembrar. Eu libero a segunda biju. Na 9ª, eu tenho que derrotar o Madara. Tipo, pra derrotar pra 4ª, o Itachi. Porque, tipo assim, você tem que derrotar ou o usuário da biju ou quem capturou a biju. Como assim? O Itachi capturou a 4 caudas. Então, bom. A 4 caudas, eu tenho que derrotar o Itachi pra pegar a 4 caudas dele. O Gara, porque ninguém derrotou o Gara. Não, o Deidara derrotou o Gara. Mas eu não sei porque é o Gara. Então, é tudo bagunçado. E é o Minato e é isso. E uma coisa, galera. Se você for uma biju, você não vai poder ser outra, tá ligado? Você sempre vai ser a biju que você, tipo, tiver no início. E o problema do clã é... Se eu pegar o clã Uchiha, eu tenho que ser o clã Uchiha até o final. Modos de Ryuga e, tipo, de Uzumaki não vão pegar em mim. Então, bom. Esse é o problema do meu clã. Porque eu não peguei nada de clã. O clã não tá aparecendo pra mim. Mas isso pode ser um bug. Então, depois eu arrumo esse negócio do bug. Eu vejo alguma coisa pra arrumar. E biju, eu quero pegar, galera. A 4 caudas, que é o Son Goku. Por que vocês vão falar que você quer pegar o Son Goku? Ele não é a biju mais forte. Porém, ele é a biju que mais tem jutsus. Essa addon aqui, a Naruto Storm, ela se destaca pelos jutsus, tá ligado? Então, tipo, tem muito, muito jutsu. E o 4 caudas tem a prisão de lava. Tipo, ele deita assim e tudo em volta dele vira lava. Aí a pessoa, quando entra debaixo da lava e eu aperto o botão direito, vai virar pedra. Então, a pessoa morre sufocada. Então, isso aqui vai ser um guerra que vai ter que usar muito, muito, muito estratégia. Cara, eu queria me criar também, só que... Cara, já começou que eu tô todo bugado, mano. Porque todo início de guerra eu... Pô, mano. Eu só queria me criar, velho. Bom, eu vou fazer missão. Eu preciso pegar chakra também pra fazer a 4ft table da addon. Talvez com missão eu consiga pegar chakra. Mas eu não tenho nem modo inicial. Então, pra fazer missão vai ser muito difícil, velho. Beleza? Missão 1 é o Zetsu. Então, ele é bem fácil de derrotar. Porém, eu tô sem modo. Então, olha o dano que eu vou dar nesse miserável. E também, minha espada vai quebrar. Porque eu tô usando uma espada de ouro. Porque eu sou burro, tá ligado? Mas não tem problema, não. Eu tenho uma espada e aqui é na mão. Dos cria. Beleza? Peguei chakra. Eu vou precisar de 8. Vamos, porque eu tenho pra bater machado, machado, machado. Não tenho nada pra bater, mano. Caraca, velho. Eu acho que esse foi o pior início de guerra, assim. Que eu já comecei no quesito de sword. Mas não tem problema, não. Porque vocês sabem que o coisinho no gameplay vira. É, e só tá pegando a missão número 1. Vamos ter que quitar mais dedos. Beleza, se dropar 5 já tá perfeito, tá ligado? Que eu quero mostrar pra vocês o negócio. Eu vou tentar ruxar nos Uchihas. Porque eu consigo fazer os modos do Renegant, tá ligado? Tipo, Renegant perfeito. Renegant supremo e etc. Bom, eu vou precisar de outra crafting table. Esqueci desse detalhe. Ó, se liga. Vou ensinar aqui vocês a fazer a crafting table da Adam, rapaziadinha. Você pega aqui. Ok. Agora você vem aqui em volta. Toma. Toma. Já era. Vamos ver os modos. Mano, o problema é que todo mundo vai ter moda e eu não, tá ligado? Porque eu tô, tipo, muito bugado, velho. Vamos ver. Cara, se eu fazer o Sharingan, pra deixar o Sharingan um Tumoi. Um Omega Chakra. E eu preciso achar Ryuga. Mas o Omega Chakra já é um pouco difícil de se fazer. Porque ele precisa de vários Chakras normais. Então, cara. Far mais Etzu não seria bom pra mim. O negócio das Biju, galera. Só me lembrando aqui. Todas as Biju tem Barion. Porém, o Barion da Kurama é mais forte. Por quê? Porque ele tem o modo defesa. Que é esse que é o modo defesa. E tem o modo de ataque. E você combinando os dois, você faz o Barion perfeito. Os outros Bariões são bons. Só que não tem o Barion perfeito, tá ligado? Apenas o da Kurama. O do Shukaku, ele é o mais bosta, tá ligado? E o do Juba é o segundo melhor. No quesito força. Porém, pra Jutsu, galera. Pra Jutsu, com certeza, o do Son Goku é o primeiro. Só que dá pra mesclar. O que eu penso em fazer? Eu penso em colocar o Hinesharingan, tá ligado? Que ele é o segundo modo mais forte da Adon. Cadê o Hinesharingan aqui? Junto com o Barion. Porque se eu conseguir juntar os dois, galera. Aí é GG. E é muito fácil pegar isso. É só eu zerar o modo história que eu pego esse modo. E lembrando, zerando o modo história eu pego todas as Biju. Então eu vou poder escolher o Barion que eu quiser. Só que o problema é. O meu modo história tá literalmente bugado. Se eu não tivesse bugado, eu terminaria Naruto Clássico. Sem problema algum, tá ligado? Só que o que eu vou fazer? Eu vou na casa dos Uchihas. E vou ver se na casa dos Uchihas tem Uchiha. Porque, mano, ficar farmando em Zetsu, velho, não dá, tá ligado? Tipo, é a pior coisa do mundo. Porque ele só dropa 5. Se fosse pelo menos o Iruka-sensei ou o Kakashi, eles iam dropar o Chakra grande, tá ligado? Só que o Zetsu, mano, é o pior Chakra, mano. Não dá. Vamos ver se vai pelo menos desbugar o meu negócio. Ó, Bijus, Ranks, Loja, tá. Não quero pegar nada disso. Ó, não tá indo. Ixi, não tá nem passando pra próxima página, galera. Vai até Boruto e não tá nem passando, ó. Eu vou chorar. Não tá nem... Caraca, velho. Pô, e o pior é... Não tá... É. Só fica nessa missão aqui. E pra pegar a Chakra Natural, galera, derrotando o bicho, tá ligado? Então, bom. Talvez eu possa ter a estratégia de pegar a Chakra Natural, usar a Chakra Natural e ficar com 400 e usar o modo Sanin. O modo Sanin não é um modo tão forte, porém é um modo que tem muita regeneração. Pode ser uma boa. Ah, Senju, galera. Já tá com pouca vida? Ele tem o melhor drop dos mobs, assim, que não é de missão, tá ligado? Porém, olha... Mano, olha isso, velho. Olha isso. E se eu atacar um Senju, todos vêm pra cima de mim. Esse é o maior problema, tá ligado? É que nem se eu atacar um Tihra, todos vêm pra cima de mim. Se eu atacar um Zumaki, todos vêm pra cima de mim. Então, tipo, aqui os bichos são unidos. Mas o drop deles é nice. Foi o que eu falei, galera. O drop deles é muito bom, mano. Calma. Beleza. Já não tem mais ninguém aqui, né? Pronto. Vamos ver se eu pego uma Ginkai legal agora. Cara, se vim o Sharingan, é GG. Vamos ver. Boa. Vem uma boa. Vem uma boa. Ó, isso aqui é legal, galera. Porque agora eu vou ter double dano, tá ligado? Ó, tudo que eu bater aqui, esse bicho vai bater também. Então, eu tenho o double dano. Isso aqui é bem importante. Só que o problema é, o meu módulo não tá funcionando. Então, mano. Alguém matou meu bicho, velho. Cara, alguém matou meu bicho. Beleza. Vamos tentar só usar aqui. Deixa eu ver se minha vida regenera. Não, não regenerou. Caraca, e tem pessoas fazendo a mesma missão. A missão 3. Enquanto eu buguei na missão 1, tem pessoa que bugou na missão 3. Pera, deixa eu ver esse ninjinho aqui, velho. Ah, isso. Deixa ele deslutar, deixa ele deslutar. Aí eu pego o resto, mano. Fazer o quê? Vou ser o papa kill dos nobs. Uh... Onde é que é a Temari? Não. Putz, esse bicho aqui é muito difícil. Não, 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 não. Não, eu lembro de você. Não, eu lembro de você, eu lembro de você, eu lembro de você. Nossa, esse bicho aqui é muito difícil, mano. É, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ele vai matar, mano. Pô, por favor, bicho. Para de me seguir, velho. E aí, sem julho. Luta aqui com esse bicho aqui, velho. Putz, mano. Agora que... Agora eu entrei na boqueta, galera. Porque olha isso. Não toma nem dano. Esse bicho aqui é de Boruto. Não toma nem dano. Cara, eu vou ter que fazer uma estratégia para sair desse bicho aqui. O problema é que eu... Eu sou a única pessoa que não tem genkai, mano. Uma genkai faria toda a diferença. Porque se eu tivesse com o Sharingan 1, com certeza eu já teria roxado no Sharingan nível 3, tá ligado? Porque é muito fácil. Porém, é... Passa os bichos ali lutando. Tem o Tihra ali. Hum. A casa dos Tihras deve estar por perto. Cara, meu esquema vai ser achar a casa dos Tihras e já é. Mano, olha o Tihrazinho. Ai, Tihra. O Tihra bom já sabe qual é o ditado, né? Caramba, mano. Eu sou tão incompetente que eu não consigo nem colocar um bloco. Pronto. Dinheiro, eu coloco errado. Burrão. Caraca, mano. O meu... Ô. Meu bicho aqui não tá ajudando em nada. Ah, na moral, galera. Eu tô... Não tem o que eu fazer, velho. Não tem o que eu fazer, mano. Eu literalmente tive azar em tudo e tudo. Bom, já tem o título do vídeo. O Crazy 17. O cara mais azarado da história dos Guerras, velho. É, mano. Aqui pra tua. Cara, como uma pessoa tem tanto azar, buga menu, ó. Já pode ir listando aí, ó. Buga menu. Não consegue pegar clã. Só pega genkai ruim. E agora tá aqui, ó. Nice. Melhor drop do mundo. Vê. Esse aqui já vai ser ótimo. Foi mil pá. GG. Tá. Chakra points. Melhora esse aqui também. Eu precisava desse pra chakra natural. Mano, o bom é que o drop do Tihra é muito bom, tá ligado? O drop do Tihra é um dos melhores. Só perto do Senju. Porque o Senju drop a chakra natural. Só que o problema é matar a Senju é um cão, velho. Mano, se aquela menininha estivesse me seguindo, mano. Eu juro. Eu só ia sair do servidor. Eu ia sair. Eu ia abandonar. Esquete em guerra. Pra mim já deu. Chega, chega. Tá, mano. Olha o Buu, velho. Pô, eu odeio o Buu, mano. O Buu vai me matar. Se o meu zininho dropar, mano, eu juro. Eu vou ficar muito magoado. Se o meu zininho dropar, eu vou ficar magoado. Ai. GG. E o drop dele é uma bosta ainda. É isso, velho. Momentos de Encana 57, velho. Minha, minha vida. Calma. O que tem aqui? Ryuga? Pô, seria nice ruxar em Ryuga, hein? Seria nice ruxar em Ryuga. Aproveitar que eu tô na casa dos Ryuga? Hum, seria nice. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, meu bicho tá batendo nele, mano. Pô, meu bicho é nossa educação, cara. Beleza. Vamos tentar ruxar nos Ryuga, mano. Só que o Ryuga é muito mais forte que o Tihra. Eu não vou dar. Quer saber, galera? Desisto.